E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Começamos a semana com tempo instável no litoral. Aliás, o interior do estado não muda nada, quase muito pouco em relação ao que vem acontecendo, porque áreas de instabilidades vão se formar e pode chover isoladamente em alguns cantos do interior, mas de forma passageira, aquela chuva que vem de vez em quando, chega até seca no solo. É que há uma área de instabilidade no Mato Grosso que pode chegar a São Paulo. Em alguns pontos do sul do estado até o centro pode chover. Já no norte paulista não muda nada, tempo seco, clima muito seco no interior e temperaturas bem elevadas. No litoral, no máximo 22 graus, tempo instável, chuva a qualquer momento do dia. Tempo que não muda hoje e guarda-chuvas à mão para as praias de São Paulo. Já no interior do estado melhor, na capital muitas nuvens e de vez em quando até alguma garoa na Grande São Paulo. Tempo instável, portanto, no litoral guarda-chuvas à mão. Um abraço a todos. O homem do tempo.